A Lei Orçamentária Anual estima a receita e fixa as despesas para o exercício seguinte. Com base em estimativas de indicadores econômicos disponíveis no momento da elaboração da proposta orçamentária, a Prefeitura estima a receita para o ano seguinte, isto é, o quanto ela espera arrecadar para o ano que vem. E com base no quanto ela espera arrecadar no ano que vem, ela fixa as suas despesas, ou seja, o modo como ela pretende alocar esses recursos que esperam-se que sejam arrecadados.